Carnaval com reforço de animação de rua. Está tudo a postos para o Carnaval. Este ano, Paula Cabaço, secretária regional do Turismo, Cultura e Assuntos Europeus, disse que houve um reforço na animação de rua, que decorre de 7 a 18 de fevereiro, ver o programa abaixo. Sob a temática Madeira, 6 séculos de alegria, o programa deste ano apresenta várias novidades que passa, sobretudo pelo reforço da animação de rua primeira, naturalmente, por um maior envolvimento da população nesta festa, afirmou, esta manhã, na apresentação do programa oficial das festas de Carnaval de 2018, que se realizou no espaço Infoarte, na Avenida Arriaga. A governante revelou que o Carnaval das Avenidas passa a ser cinco dias, em vez de três, com cinco trupes a desfilar. São elas, Animade, Fura Samba, Império da Ilha, Geringonça e Tramas e Enredos. Contamos também com mais bandas filarmônicas, num total de nove, sendo mais duas do que em 2017. E estamos a falar de bandas oriundas do Conselho do Funchal, Câmara de Lobos, Santa Cruz, Ribeira Brava e Santana, reforçou, acrescentando que houve, de igual forma, um aumento no número de casinhas na placa central, mais uma face ao ano de 2017. Um dos pontos altos deste programa é o cortejo alegórico de Carnaval, com 11 trupes, num total de cerca de 1.400 participantes, que se realiza no dia 10 de fevereiro, pelas 21 horas, e o cortejo Trapalhão, que sai à rua no dia 13 de fevereiro, pelas 16 horas. Em relação a este último destacou o facto de manterem a melhor animação de escola e a melhor animação solidária. A secretária regional do Turismo, Cultura e Assuntos Europeus adiantou que o investimento rondou os 337 mil euros, mais 30 do que no ano passado. No que concerne a taxa de ocupação hoteleira, revelou que esta rondará os 77, embora este número possa aumentar no decorrer da semana.